saindo aqui galera do posto action minha correia dentada tá tec 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 tô vendo a hora ela partar viu mas eu tô pedindo a Deus para ela aguentar chegar lá em Porto Mandrin aí eu troco lá e também essa correia já aguentou muita coisa viu o velho o sol é Obrigado tem só metade do que nós já rodou a última aqui tava tava conector não a penúltima lá não conectou nessa aqui conectou paramos aqui galera para tomar uma água moiar a garganta que tem hora que chega garganta fica travando velho de tão quente que é agora estamos chegando numa cidade aí que eu não sei qual que é eu acho que é Porto Pirâmide Porto Pirâmide eu acho oi entendi Santo Antônio no meu não só mostra a rota não tá mostrando a cidade não é Santo Antônio é no Brasil né aqui é Santo Antônio Bora boludos se a correia aguentar chegar é milagre viu se a correia aguentar chegar lá é milagre E aí galera a correia Zinho aqui deu o que tinha que dar começou patinar aqui tá tec 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 não vai mais não hein passa de 8 60 ela começa a estralar estalar procurar uma sombra aqui fazer a troca da correia tomara que eu tenha trazido a ferramenta certa né se não vai azedar quando eu saí hoje lá de Bahia Blanca eu já vi que os dentes dela tava bem zoado já mas aí eu tava tentando chegar em Porto Mandrinho e trocar lá né só que não deu velho aí é melhor perder uma uma horinha ali trocar do que ficar andando assim se eu acelero aqui ela patina já volta aí já volta aí para efetuar a troca Fala galera primeiro pepininho aí mas na verdade eu sabia que uma hora ou outra acontece né Caraca cadê os dentes daqui por isso que não tava mais rodando doido tá sem dentro aí galera acabou agora eu vou fazer a troca aqui dessa correia rapidinho aqui daqui a pouco a gente volta para estrada aí valeu não vou filmar muito trocando porque dá muito trabalho e nós também eu com pressa vou fazer o serviço rápido aqui para gente ir embora beleza valeu E aí galera já tirei a roda já tirei a correia velha como que ela tava lisa lisa sobrou nenhum dente agora só colocar outra aí e acelerar agora tem que aprender aí em sempre andar preparado velho olha a diferença E aí E aí E aí E outra coisa Nunca É isso aí galera Correirinha zerada Correirinha vai de lembrança Lá pra sede do motoclube E agora eu vou botar a bagagem na moto Aqui e vamos acelerar pra nós chegar em Porto Mandri Até as 7, se Deus quiser 6, 7 horas tamo lá Tamo junto, vamo que vamo Perrenguezinho né Pra dar mais uma animação na viagem Senão não tem graça Isso aí galera, moto tá lista aqui Como diz os argentinos Listo Agora vamos embora É assim ó Reparo no meio da BR Rapidinho, pum pum já era Troquei a correia e tudo de bom Marcha Galera deu uma força aí Por isso que é da hora viajar com Pessoal Um apoia o outro mano Um segurou a roda O outro fez outro negócio E rapidinho Nós debuiou aí Simbora Ficou até mais macia Reparinho rápido aí No meio da Ruta 3 Agora vamos seguir viagem Em nome de Jesus Fala galera Paramos aqui no posto YPF Tamo a uns 140km aí De Porto Mandrin Encontramos um pessoal do Brasil Trocamos ideia Galera da hora Agora tamo seguindo aqui Serra Grande Nós estamos Passando em Serra Grande E vamos embora E vamos embora E vamos embora Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E já instalamos aí as barracas. Agora vamos tomar um banho ali. E fazer uma janta e tudo de bom. Ajudi com a correia zerada aí. Ficou boa viu. Graças a Deus. Agora é marcha na boneca. Marcha na boneca. Valeu galera. Termina de organizar aqui os negócios. Já já eu volto aí.